Eu fui projetado para acabar com a poluição. Os habitantes de São Paulo olhariam para o céu e veriam o sol. Mas hoje o meu voto é não. Só tenho meio de achar água em São Paulo. Meu Deus do céu, Ben. No Google Imagens. Eu tentei criar uma churrasqueira de controle remoto para ir no Faustão. Mas aí ela pegou fogo. E o que o Tron tem a ver com isso? Os dois foram uma ideia de merda. Cansei de ver a gente destruir a cidade mais do que os vilões. Tá legal que o gavião mata milhões com 16 flechas, mas e se um dia elas acabarem? Bem, aí ele usa os chifres que dei nele. Prepara para a selfie, galera! Bom, ficou massa. Eu sabia que não devia ter me listado. Então, galera. Se ouvirem algum barulho, já comecem a orar. Principalmente quando forem ao banheiro. É branco e dourado, mano. Não quero mais brincar de guerra civil. E agora eu sou obrigada a tirar lixo da rua. Eles vos tiram a dor tão forte. Quando a divisa não pensa de lé. É só isso que pode fazer! Mesmo suas palavras, parça. Isso é porque não fumar ainda. Imagina depois que fumarem. Filho, o almoço está pronto.